Tomemos como exemplo o bairro de Seu, onde existem pelo menos duas academias populares. Uma delas, situada na avenida principal, está abandonada há meses. Aos poucos, os equipamentos apresentam sinais de desgaste. Outros estão soltos, livres para que criminosos possam roubar a qualquer momento. Segundo a população, a situação é vergonhosa, já que aqui foi investido dinheiro público. Gasto dinheiro público, nossos impostos, que a gente paga, né? Para deixar assim abandonado é triste. O local está sendo utilizado apenas por drogados, que entre um aparelho e outro, usam crack à noite. Só prejuízo. É, uma coisa de fazer uma coisa melhor, só para o ladrão, né? Pois é, podia ser uma coisa mais beleza para a gente, né? Porque todo mundo precisa, né? Mas o mal não precisa, mas é abangunçar. Esta outra academia ainda é usada, e aí é que está o perigo. Os monitores que aqui ficavam para orientar a população, abandonaram o posto por falta de pagamento da prefeitura. Muito arriscado. Fazer um exercício errado. Porque só dá idoso, né? Foi um exercício errado. É arriscado demais. Muito arriscado. Dona Maria vem todos os dias para a academia. Ela e outros idosos malham sem a devida orientação. É muita gente que vem, né? Se eu não é, muita gente. Quando eu chegar aqui, tem dia que a gente nem faz, porque é muita gente. E o professor fica aqui ou não? Não, eu não... É para dizer que eu vi uma menina aqui um dia. E pronto. Aqui eu não vi mais, não. Mas para conta de vocês, né? É, para conta do nosso mesmo.